Fala, agora eu vou abrir o vídeo de jogo de quebra-cabeça do Pocóió Eu estou aqui com a mamãe Oi pessoal, tudo bem? Oi Luan, tudo bem? É verdade que nós vamos fazer o quebra-cabeça do Pocóió? É, encaixei essa parte Eu adoro o Pocóió Luan, você gosta? Sim, encaixando Nossa, então eu vou botar primeiro o Pocóió, não é? Sim Ainda assim, aqui nesse lugar Ali Isso aqui, olha 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 Agora é a Hélio, como é que faz? Um pedaço do chapéu dele, né, Luan? Esse aí? Ah, aí. E tá faltando ainda os pezinhos, não é? A gente vai achar. Mas vamos montar logo a Hélio? Vamos, vamos. Olha a Hélio lá embaixo, né? A elefanta. Aí. Essa porta aqui é onde? É, a gente precisa só afastar essas peças, ó, pra gente ver bem a Hélio, ó. A gente tira elas do lugar e depois a gente volta. Onde é que tá a Hélio? Bota a tromba bem juntinha da tromba. Isso. Vamos pegar outras partes, né, Luan? Sim. Tudo que for rosa aí eu sei que é da Hélio, porque a Hélio que é uma elefanta rosa. Então pode qualquer parte rosa e vamos levar pro lugar. Aí. Desaparece, né, quando a gente monta certinho. Olha. Legal. É lá embaixo, eu acho que tô vendo a parte rosa lá embaixo aí. Acho que é um pedaço da cabeça dela, né? Não, é isso. Começa. Pode colocar na cabeça dela, pode colocar na cabeça. Na cabeça dela. Vai. Isso. Mais um pouquinho pra cá. Olha lá. Isso. Viu? Que lindo. Aqui ainda tem uma parte rosa aqui do ladinho, não é? Não, é? Aqui ainda tem uma parte escondida, rosa. Aí. Passa mais pra cá, pra caber aí certinho. Vai caber, vai caber. Eita, a nossa L já tá quase pronta, Luan. Que legal. Vamos subir as peças. Eu acho que tem. Eu queria encontrar na parte do Pocoyote. Ah, é mesmo? É a nova parte do Pocoyote. Do outro lado, do outro lado. Será que é do lugar? Na parte do Pocoyote. Isso. Ih, vamos fazer esse vermelho. Eu acho que esse vermelho aí tem uma... Como uma hélice, alguma coisa, não é, Luan? Sim. Vamos colocar essa parte vermelha no lugar. Tá bem. Tá bem aqui, Luan. Vamos colocar ele no lugar também. Mais pra cá um pouco. Aí. Vamos pegar as partes vermelhas e colocar no lugar, Luan. Aí, sobe. Aí, mais pra cá. Mais um pouquinho. Aí. Colocar mais um pouquinho. Porque é um pedaço da roda, não é, Luan? Acho que mais pra cá. Vai lá. Pega a outra parte vermelha. Quero. Aí. Vai lá. Continua fazendo. Continua. Agora lá em cima. Tem umas partes jogadas lá em cima, Luan. Olha lá. Olha lá. Traz essas peças pra cá. Que eu acho que todas elas... Isso. Aqui. Vamos tentar colocar. Tá. Não. Aí. Aí, Luan. Lá ainda tem uma parte da L. Lá também no cantinho. É rosa, não é? Então a gente já sabe que é da L. É. Isso. Vamos subir a L um pouquinho. Pra poder entrar nesse... Nesse... Nessa partezinha aqui. Isso. Coloca ela certinha. Nessa parte. Não tá certinha ainda, ó. Mais certinha. Traz mais. Não pode ficar nem um buraquinho. Mais um pouquinho. Isso. Mais um pouquinho. Encaixa certinho. Vai. Encaixa. Isso, Luan. Agora, falta a gente fazer o pato. Não é, Luan? Traz esse nome do Pocoyo pra baixo. Porque o nome Pocoyo tá lá embaixo. Você viu onde tá escrito Pocoyo? Aí, Luan. Bem certinho dentro do P. Desce mais um pouquinho. Aí. Vamos fazer o pato agora? Não. Eu vou ficar aqui, ó. Aí, Luan. Deixa o pato. Deixa a pecinha do pato lá no lugar dele. Não. Tá fora do lugar a pecinha do pato. Coloca mais um pouquinho lá. Aí, Luan. Vai ficar em cima do meu pato. Mas tudo bem. Depois você conserta, né? É. Vai montando o pato primeiro. Vai lá. Pega as partes do pato. Tô na parte dele, mas eu não sei qual a parte dele. Essa daí é as pernas. Pode afastar a flor azul lá do lado, ó. Aí, aí. Aí, Luan. Ah, ainda tá faltando ainda a parte do pato? Tá, não tá? Aqui. Aqui. Aí. Mais. Aí. Será que é aqui mesmo? Acho que é aqui. Tô lá. Eu fiquei escondida. Ih, tem mesmo. Elas ficam escondidas. Que lindo que tá ficando. Isso. Tem uma flor amarela lá escondida lá do outro lado. Você tá vendo? Tô. Você tá vendo lá do outro lado uma flor amarela? Tô. Eita. Aí mesmo. Eu fiquei. Essa daí eu acho que é lá do lado do Pocói, ó. Será? Ó. Ó a mão do Pocói, ó. Ainda tá faltando uma parte. Ah, é essa? Será que tá faltando? Aí. Palmas pro Luan. Que lindo, pessoal. Gente, eu acho que eu terminei aqui esse vídeo, gente. Que tiver gostado, eu deixo o like no canal. Se inscreva no canal. Eu deixo o gostei. E falou! E falou!